Oi pessoal, tudo bem? Sou Magna Coroa Lima, médica veterinária, especialista em caprinos e ovinos, sou professora dessa disciplina na Univisosa e vou falar um pouquinho para vocês sobre as verminoses em caprinos. As verminoses são enfermidades parasitárias, causadas por um parasita, que é caracterizado por um ser que se aproveita do outro sem trazer nenhum benefício, trazendo, na verdade, prejuízos para o ser parasitado. Então, os caprinos e ovinos são animais muito susceptíveis às verminoses, que causam grandes mortalidades e grandes morbidades nessas espécies. São animais que têm aí uma imunidade, muitas vezes, né? Acontece geralmente quando o animal tem uma queda na imunidade, essas verminoses, mas pode acometer de maneira crônica, levando aí a prejuízos que muitas vezes não são contabilizados pelo produtor, porque às vezes diminuição da produção, diminuição do ganho de peso, às vezes você tem uma criação que está com doses, tem animal aí com vermes e como eles estão com uma quantidade baixa, a gente não contabiliza isso porque não causa mortalidade, mas causa uma grande morbidade e esses animais aí ficam doentes e muitas vezes essa doença passa aí de maneira subclínica, onde a gente não consegue observar a doença, mas está causando prejuízo. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre quais os tipos de vermes e quais os fatores predisponentes. Então, os vermes são divididos aí, né? Endoparasitoses, a gente tem os eumintos, né? Os nemateumintos, que aí a gente tem várias famílias, a família tricostrongeloideia, que tem esse nome aí bem grande, né? Bem estranho, que tá aí principalmente com emonco e emoncos contortes e os tricostrongelos. São as duas espécies de maior importância, né? Nos ovinos e caprinos, que causa grande mortalidade. Temos também, né? Outras enfermidades aí que é causada por parasita também, só que não tá dentro desse grupo, né? De verminoses, que são a emeriose, criptosporidiosa, que é causada por protozoários. Esses protozoários são seres bem pequenos, né? Que chegam a ter micrômetros de tamanho. A gente não consegue visualizar, que também causa bastante prejuízo. E a gente tem também os ectoparasitas, né? Que acomete aí a pele e a parte externa do animal, pele e pelo, tá? Que a gente pode falar em outro episódio. Então, como a domesticação, a gente teve aí o aumento dessas verminoses. Então, porque a gente cria hoje os animais muito mais juntos, né? Esses animais estão num ambiente aí mais, vamos dizer, um ambiente comum e muitas vezes a gente cria condições para que esses vermes se propaguem. Além disso, a gente tem condições climáticas no Brasil excelentes para o desenvolvimento, né? Desses vermes. Então, causa uma grande mortalidade e uma grande morbidade por conta, né? Desses fatores que a gente tá levando em consideração. Esses vermes têm os fatores predisponentes, né? O principal fator predisponente para as verminoses é a idade. Então, os animais mais jovens, eles são mais susceptíveis, logicamente. Então, é muito importante que a gente tenha aquele manejo, no manejo sanitário, separação dos animais por idade. Isso é um fator principal para o controle da verminose. Outra questão é o estado nutricional. Então, o animal que está com deficiências, principalmente deficiência de proteína, ele tem diversos problemas aí, principalmente com a susceptibilidade aumentada a diversas enfermidades, principalmente as verminoses. Além disso, né? Se o animal tem outras doenças, o animal que está com estado imunitário deficitário, né? Por exemplo, outras doenças como a CAI, né? Mais divisa, esses animais têm mais predisposição. Além dos fatores, por exemplo, com as cabras e ovelhas no periparto, que é aquele período ali entre final da gestação e início da lactação. Naquele período ali, o animal, ele fica muito mais susceptível, porque ele está com imunidade baixa por conta da preencheio, os hormônios da gestação. Além disso, tem outro fator, que é a carga parasitária. Então, se o animal, ele ingere muitos ovos, muitas larvas e ovos, eles vão aí, né? Geralmente, o ovo, ele depende do que que a gente está tratando, né? Geralmente, ocorre a ingestão de larvas, né? Os ovos são eliminados nas fezes e vão ser eliminados e desenvolver em larvas. Se ele ingere muita larva e muitos ovos ou ossícios de outras espécies, esse animal, ele vai ter aí, consequentemente, uma grande, né? Doença aí, que vamos dizer, uma grande apresentação clínica. As principais espécies, como eu já falei pra vocês, né? Dos vermes, temos os parasitas gastrointestinais, que aí temos, né? O hemongos contortos, o tricostrongylus colubriformes. Temos também os tetárgia, copéria, outras espécies, além, né? De uns endoparasitas pulmonares, que no caso é o Dictyocallus filária, que acomete algumas regiões do Brasil. Embora, muitas vezes, a gente, né? Fala que isso é um problema, mas a gente não tem muita comprovação científica de que realmente isso é um problema, não, tá? Muitas vezes, a gente não consegue detectar esse verme somente na necrópsia, né? Então, o hemongos contortos é o verme que causa o maior impacto por conta desse verme ser hematófago. O que que é hematófago? Ele se alimenta de sangue, então, ele fica no abomaso do animal, naquele estômago químico que o animal tem, né? Tem os pré-estômagos e ele fica no estômago verdadeiro, que é o estômago químico. Então, ele é responsável por mais de 40% de mortalidade, até 40% de mortalidade, na verdade, né? Dependendo aí da quantidade de verme e do rebanho, né? Da fase. Ele chega a sugar aí de 30 a 50 microlitros de sangue por dia, cada verme. E ele causa uma anemia entre 10 e 12 dias após, né? Essa primeira infecção, né? Na verdade, a gente chama de infecção, não infestação. Infestação é tudo que acontece fora. Então, se eu tenho carrapato, pulga, mosca, mosca, isso é infestação. E se eu tenho, por exemplo, infecções, né? Qualquer parasita interno sendo parasita, sendo bactéria, sendo vírus, é infecção. Então, a infecção que causa aí, geralmente, um sinal muito característico. Como ele causa uma anemia, ele vai causar uma diminuição das proteínas plasmáticas. Ele causa uma hipoproteinemia, diminuição de proteína. Essa diminuição de proteína, ele faz com que o sangue, ele fique aí, né? Com mais parte líquida. Então, como essa diminuição de proteína, o que vai acontecer? O sangue, ele vai diminuir a pressão, as proteínas do sangue, ela faz com que o sangue, ele fique dentro do vaso, a parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, como o sangue tem pouca proteína, ele vai extravasar esse líquido do sangue para os órgãos e, geralmente, para a parte muscular. E aí, a gente tem o edema submandibular, que é a papada inchada. Isso é muito comum de acontecer, essa papada inchada. É um sinal muito característico e outro sinal característico é a anemia, tá? O animal tem anemia, que é a mucosa ocular. Muitas vezes, o animal tem a boca, né? A parte interna da boca. Claro, a gente consegue ver também na vulva do animal, a gente consegue ver que tá, né? Pálida quando já chega num tipo, assim, de uma anemia muito grave. Normalmente, o edema, né? Submandibular. É, causa aí muito prejuízo. Geralmente, causa um emagrecimento progressivo do animal. É, o animal fica magro, o animal fica apático, pelo fica feio, sem brilho, arrepiado. É assim, a principal causa aí que a gente vê de perca de peso nos animais aí, no geral, né? É, causa muito problema e é o principal verme que a gente deve ter cuidado. Principalmente porque é um das causas aí, os vermes que têm mais problema com resistência, tá, gente? Então, temos que ter muito cuidado com a vermifugação inadequada. Outro problema que a gente tem, outro verme de grande importância é o tricostrongelo. É a segunda espécie aí de maior importância. Ele se localiza no intestino delgado e causa aí, geralmente, uma destruição das microvelocidades. Então, ele causa aí, com infecções muito grandes, maciças, ele pode causar aí animal com fezes diarreicas, né? Com diarreia. Geralmente, fezes com um odor muito ruim, característico. E na fase crônico, o animal perde peso, perde apetite, tem atrofia muscular e também tem uma diarreia com muco. Então, tanto o tricostrongelo como o hemoncos, como que os animais se contaminam? Os animais se contaminam ingerindo as larvas. Então, o animal ingere a larva, a gente chama de larva L3, e quando ele ingere essa larva L3, essa larva vai para o intestino, né? Ou, no caso, o abomaso, ele vai se desenvolver até o verme adulto. Esses vermens adultos, eles vão copular o macho e a fêmea e vão produzir os ovos. Os ovos serão eliminados nas fezes com um período aí que varia muito entre as espécies, de até uns 28 dias. Depende também, porque às vezes as larvas, elas podem entrar em hipobiose. Por exemplo, se a gente tem uma condição inadequada, por exemplo, a seca, os vermes, eles podem ir para a musculatura do animal e ficar lá esperando uma época boa para eliminar os seus ovos. Eles podem entrar em hipobiose. Então, a período entre o animal ingerir o ovo e eliminar, né? Ingerir a larva e eliminar o ovo, ele é muito variável, tá? Depende de vários fatores. Outra questão é quando esse animal ingere e elimina esses ovos, esses ovos têm que encontrar a condição adequada que para poder desenvolver em larva. Ele vai desenvolver em larva L1, L2, L3. Quando ingerir a larva L3, ele está pronto para ingerir, né? Para fazer aí, ser ingerido de novo por outro animal e continuar o ciclo em outro animal. Ou mesmo o próprio animal que vai ingerir. Isso acontece muito a contaminação, principalmente quando o animal, ele está com altas taxas de lotação, porque o animal não tem espaço para deixar de comer onde tem fezes. Então, isso acaba aumentando aí consideravelmente o problema. Outra questão que é importante a gente entender o ciclo é entender quanto tempo, mais ou menos, essas fezes, elas ficam ali, né? Geralmente, em até quatro dias, esse animal, ele vai, essa larva eliminada pelo ovo eliminado animal, ele vai se desenvolver até chegar a uma larva infectante. Então, outra questão também é que a larva, ela fica na pontinha do capim, que é onde os caprinos e ovinos adoram se alimentar. Então, eles acabam ingerindo uma grande quantidade, principalmente quando a gente tem um manejo. Então, um dos manejos aí, devido, né? Entendendo o ciclo, é importante que a gente entenda que o problema aí, grande, é soltar os animais para pastejar nos horários mais frios. Então, iniciozinho da manhã, final da tarde, não devemos deixar os animais pastejarem, porque é nesse período que as larvas, elas vão subir para a pontinha do capim, para ser ingerida pelos caprinhos e ovinos. E aí, isso é um grande problema, tá? É importante, para controlar as verminoses, não é só vermifugar os animais. Então, aquelas vermifugações de três em três meses, de quatro em quatro meses anteriormente preconizadas, né? Até para lembrar, por outros pesquisadores, isso hoje já caiu por terra, porque a gente já entende, por conta da resistência parasitária, que isso é um problema muito grande, a gente está pressionando para a seleção. Outra coisa que era utilizada anteriormente, que era rotação de princípios ativos, utilizar, por exemplo, ivermectina, dessa vez, daqui a três meses, daqui a tem gente que é a vermifuga até de mês em mês, isso é um problema seríssimo para a resistência parasitária. Isso, então, vermifugar o animal trocando, né? Dei vermectina, depois eu dou albendazol, mebendazol, depois eu dou levamizol. Então, alterar as bases, isso não é benéfico. Já tem vários estudos, né? Pelos colégios internacionais aí, principalmente Austrália e Nova Zelândia, eles não indicam fazer isso, tá? Isso não é a pesquisa mais nova que se fala não é indicado. Então, é importante que a gente trate como que a gente deve fazer, então, para proceder, né? Para a gente não ter problema com verminose, não ter mortalidade, não ter problema com produção. Então, é importante que a gente faça o manejo adequado, não é só medicar o animal, medicar cada três meses, medicar em mês e mês, ah, vou medicar em mês e mês, então, para resolver. Não resolve, tá? Eu conheço vários produtores que eu já ministrei, já dei assistência, que vermifuga de mês e mês já está no vermífico, já está usando o Zolvix, que é Mone Plantel, o vermífico dos mais caros que temos no mercado, e não está resolvendo mais. Então, o que vai fazer? Vai descartar o rebanho e começar do zero. Então, por quê? Muitas vezes não tem adequadamente, né, todas as informações adequadas. Então, é muito importante que a gente faça aí o tratamento adequado dos animais e como que eu vou escolher? Aleatoriamente, porque a gente não tem um teste adequado que a gente faça. O que a gente pode fazer? Um médico veterinário ir lá, coletar as fezes antes, depois de dez dias após, né, essa vermifugação, coletar novamente, e aí fazer a comparação do OPG, né, o Office Programa de Fezes, antes da vermifugação e depois. E a gente faz um calculozinho pra ver qual que é a eficiência, né, quanto que reduziu, se reduziu abaixo de 95%, a gente deve trocar o vermífico. Se não, está ótimo e devemos continuar com aquele vermífico até perder a eficiência. Caso você não possa fazer esse OPG, né, não tenha condição de fazer, ou não tenha nenhuma pessoa que faça, você pode também observar os animais. Você vai observar que o animal melhorou, né, clinicamente, né, logicamente que vai demorar, porque se ele estiver com grau de anemia, aí vai demorar pelo menos dois meses ou mais pra o animal se recuperar completamente, né, mas você vai observando aí pelo farmacha. Outra questão, que a vermifugação, quando você vermifugar os animais, é importante que você deixe os animais presos. Ah, Magna, é importante que os animais fiquem presos em jejum? Não, não tem importância, mesmo que os vermíficos forem orais. Não tem problema em dar o animal com a barriga cheia, tá, alimentados. É importante que a gente deixe os animais presos num local, no aprisco, não deixe os animais soltos, pelo menos deixem presos 24 horas. E depois a gente recolhe aquelas fezes, porque o animal ainda vai eliminar muito o ovo viável, porque nem todos os vermífugos pegam todas as fases dos vermes. E aí depois a gente vá e coloque essas fezes numa esterqueira. Outra coisa de grande importância é a utilização de esterqueira, gente. Esterqueira nada mais é do que um local cercado, que você põe as fezes, põe uma camada de cal e cobre com uma lona. Isso melhora, assim, 99% dos problemas de verminose. Sim, de reinfecção, né, do animal se reinfectar. Porque depois que você utilizar essas fezes na pastagem, isso é muito importante pra quando você tem os animais presos, tá? Principalmente, né, aquelas fezes, quem tem apriscos, tanto o aprisco de dormir como o aprisco de suspensos, isso deve ser limpo aí uma vez na semana, pelo menos, tá? Depende muito da situação. Outra questão muito importante que causa resistência, é importante que a gente entenda que a resistência já existe. É um fenômeno que vai existir em todas as espécies, tá? Dentro dos próprios animais, a gente tem animais resistentes, tem animais resilientes, animais que você vê que todos os animais pegam verme, só aquele animal não tem sintoma, não pega. Por quê? Resistência própria daquele animal. São animais que devemos selecionar pra reprodução, porque são animais excelentes, são animais que você vai gastar muito menos com verminose. Outra questão é que os vermes, eles já são resistentes, tá? Dentro da população de verme, dentro do animal, ele tem verme resistente, sensível e intermediário. Então, é muito importante que a gente saiba isso, pra não dizer que é o vermífugo, nem é o antibiótico, que tá selecionando resistência, tá dando resistência. Ele não dá resistência, tá selecionando. Então, é importante que... Mas como que a gente consegue acelerar essa resistência? A resistência não era assim. Antigamente, a gente tinha um... Quando a gente tinha um lançamento de vermífugo, demorava muito pra perder totalmente a eficiência. Hoje, não. Porque a gente não tem um controle de venda, né? De vermífugos. A gente tem um uso discriminado. Principalmente, o que mais tem problema com resistência é... A alta rotação de princípios ativos, que é utilizar cada vez um. E vermifugações mensais, vermifugações a cada três meses. Isso não é mais indicado, gente. Isso é uma coisa que caiu já por terra. É muito importante também aplicar o vermífugo na dose adequada, tá? É importante que a gente... Outro detalhe é que caprinos, geralmente, Os vermífugos pra caprino, a dosagem, não vem na bula. Então, é importante que a gente saiba. Depois eu vou colocar uma tabelinha pra vocês... Eu vou mostrar uma tabelinha pra vocês. Vou colocar na descrição do vídeo. Pra vocês saberem as doses, tá? Essas doses são de grande importância, tá? Pra vocês entenderem que os caprinos, Eles metabolizam a droga muito rápido. Então, essa diferença, muitas vezes, a gente não sabe. Acaba aplicando, como sabe que caprino e ovino é muito parecido, Acaba aplicando a mesma dose. E isso causa resistência, tá? Então, é muito importante que a gente aplique a dose adequada de caprino pro ovino, né? Separado. Não compare. Porque, geralmente, nas bulas não vem pro caprino, só vem pro ovino. E a gente tem que calcular, fazer um calculozinho básico, tá? É importante também que a gente tenha um condado na hora de introduzir animais. Faça a quarentena, né? Faça a vinculação desses animais. E é importante também que a gente pese os animais. Ou mesmo faça uma estimativa sempre pra cima. Pra nunca dar uma dose inadequada. Outra questão é a utilização de métodos, como o método FAMASHA. O método FAMASHA, ele é, né, um método que a gente utiliza aí a coloração da mucosa pra ver se vai ou não vermifugar esse animal. Isso é de grande importância, principalmente no controle do hemotocontortos, tá? A gente usa e sabe se vermifuga ou não. Depois eu vou fazer um videozinho com o animal mostrando como que a gente usa esse método FAMASHA. É importante diminuir a contaminação das pastagens, como eu já falei. Prender os animais. Após a vermifugação, retirar acesso. Já diminui a contaminação das pastagens bem. Outra questão é com rotação de pastagens. Então, deixar, né, fazer um calculozinho básico pra rotação de pastagens, né? Pra ver quantos passos a gente tem que ter. Fazer as divisões. E deixar o animal no máximo 4 dias dentro, né, desses piquetes, tá? E fazer a rotação, se possível, colocar outras espécies aí juntos depois pra fazer o repastejo. Até mesmo pra controlar a quantidade de pastos, se o pasto estiver muito alto. Se o pasto estiver na altura básica, não faz o repastejo e deixa lá ele no período aí de 28 dias, 30 dias. Depende do tipo de pasto, tá? Isso é muito importante, são dicas aí de grande importância pra controle das verminoses. Qualquer dúvida, deixa sua pergunta aí ou manda aí nas minhas redes, tá? Muito obrigada pela atenção.